Os astrônomos dizem que o número de galáxias no universo observável pode chegar a 2 trilhões. De fato, esse número é verdadeiramente grande e chega a ser difícil imaginar toda essa população de galáxias. Dentro de seus limites, o Hubble já até nos mostrou uma pequena parte delas quando fotografou mais de 10 mil galáxias numa região do céu menor que a lua cheia e assim percebemos como as galáxias são ilhas de estrelas no vasto universo que vivemos. Eu posso apostar que se eu perguntasse a maioria das pessoas qual seria a galáxia mais próxima da Terra, boa parte responderia que seria a Via Andrômeda, o que não está totalmente errado, mas a realidade é que existem outras galáxias menores e menos distantes. No vídeo de hoje, vamos descobrir o que existe na galáxia mais próxima do Sistema Solar. Da mesma forma que a Lua orbita a Terra e a Terra orbita o Sol e o Sol orbita o centro galáctico, a Via Láctea também tem seus companheiros orbitais. Conhecidas como galáxias satélites, esses objetos são menores que a galáxia principal e orbitam o centro de massa dentro da galáxia maior. É basicamente o conceito de órbitas que funciona com qualquer objeto com massa no universo, onde o menos massivo galáctico sempre orbitará o mais massivo. Dessa forma, a Via Láctea conta com a população de galáxias satélites que pode ultrapassar 51 delas em órbita, mas apenas duas delas são visíveis facilmente no céu terrestre. Eu acho que você até já deve imaginar quais são, estou falando da grande e pequena nuvem de galáxias de Magalhães. Apesar de serem as mais bem visíveis no céu, ainda não se tratam das galáxias mais próximas do nosso planeta, pois o recorde mesmo fica para a galáxia Anã do Cão Maior, localizada a apenas 25 mil anos-luz de distância. Sabemos que isso não é quase nada em escala cósmica, ficando ainda mais clara a proximidade quando comparamos com a distância até a galáxia de Andrômeda, de mais de 2 milhões de anos-luz de distância. Se você não está familiarizado com essa escala, o ano-luz é basicamente uma medida de distância usada na astronomia e é baseada na velocidade que a luz se desloca no vácuo do espaço. A velocidade é de 300 mil km por segundo, ou seja, a luz de Andrômeda demora 2 milhões de anos para percorrer todo o espaço e chegar até aqui viajando a essa velocidade de 300 mil km por segundo. A galáxia Anã do Cão Maior não é visível a olho nu, mas ela está localizada bem acima do disco galáctico na direção da constelação que dá o nome a ela mesma. Apesar de pequena, ela tem uma história e tanto dentro da evolução da Via Láctea, através de bilhões de anos. Foi descoberta lá em 2003 usando dados em infravermelho de observatórios no hemisfério norte e sul quando uma equipe de astrônomos perceberam uma população em comum de estrelas anãs vermelhas que varria uma parte do céu na direção da constelação de Cão Maior e que se tratava então de uma pequena galáxia que continha pelo menos um bilhão de estrelas. As estrelas anãs vermelhas são incrivelmente menos brilhantes que estrelas como o Sol e isso explica porque a galáxia anã do Cão Maior ficou escondida todo esse tempo e só veio dar as caras quando a tecnologia de telescópios avançou com o tempo. Mas a verdade é que essa galáxia hoje está em processo de colisão com a própria Via Láctea e sua forma já está totalmente degradada, assumindo um formato elíptico e até certo ponto irregular. Isso significa que o formato original da galáxia está sendo destruído pela gravidade da Via Láctea e aos poucos a população de 1 bilhão de estrelas vai sendo somada aos 400 bilhões que existem hoje na própria Via Láctea. Por outro lado, a galáxia anã do Cão Maior não consegue nem de longe ser tão expressiva em informações quanto as galáxias da pequena e grande nuvem de Magalhães. Apesar de ambas serem galáxias anãs, a população de estrelas da grande nuvem pode chegar a 30 bilhões e a pequena sequer chega na casa dos bilhões, com estimativas que colocam ali mais ou menos algumas centenas de milhões de estrelas. Para observá-las, você precisa estar localizado em um céu razoavelmente escuro e ambas as galáxias aparecem então na direção sul na forma de pequenas nuvens com brilho bem fraco. O interessante é que, desconsiderando as outras galáxias satélites que não conseguimos ver diretamente, a grande nuvem de Magalhães consegue ser a grande galáxia mais mais próxima do Sistema Solar, localizada a aproximadamente 150 mil anos-luz de distância. Mais uma vez, em comparação com aqueles 2 milhões de anos-luz até Andrômeda, isso aqui não é quase nada. Essas duas galáxias são consideradas do tipo irregular, já que não assumem um formato que geralmente vemos em galáxias espirais e elípticas, mas isso não tira o fato de que a região é incrivelmente rica e importante para os estudos astronômicos. Afinal, só na grande nuvem foram encontrados 60 aglomerados globulares, 400 nebulosas e 700 aglomerados abertos, junto com centenas de milhares de estrelas supergigantes. Além disso, estamos falando de galáxias com histórias bem diferentes, então é o cenário perfeito para entender o desenvolvimento de estrelas em diferentes galáxias. A proximidade com o nosso planeta só ajuda nessa ocasião. A prova da importância dessa região do céu está na Nebulosa da Tarântula, localizada dentro da Nuvem de Magalhães, e é considerada a região formadora de estrelas mais ativa dentro do grupo de galáxias que a Via Láctea e Andrômeda estão localizadas. Há quem diga que se a Nebulosa da Tarântula estivesse onde a Nebulosa de Órion está na Via Láctea, ela poderia criar sombras nos objetos à noite aqui na Terra. Então, sinceramente, não há sombra de dúvidas, pelo menos para o caminho de que esse local é perfeito para estudar a formação de estrelas. No final das contas, a galáxia mais próxima da Terra não é Andrômeda, como muita gente pensa, tampouco a Grande e Pequena Nuvem de Magalhães, mas sim esse título chega para a galáxia Anã do Cão Maior. No entanto, isso realmente não tira o mérito de quão interessantes podem ser as outras companheiras da Via Láctea. Enquanto a maioria das mais de 50 galáxias satélites não são visíveis a olho nu, você pode tentar localizar as duas que são realmente visíveis. E quando você conseguir localizá-las, lembre-se de quão misterioso e interessante é aquela região do céu noturno. Pois é, pessoal, é isso! Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, mais uma vez, não esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e é uma forma de vocês mostrarem que estão gostando do conteúdo e também apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!